Então, a ideia, pessoal, é que das três salas saia uma, duas, enfim, diretrizes para a Câmara de Ensino. O que é essa Câmara de Ensino? Semanalmente, todas as quartas-feiras, apesar de que nas duas últimas foi quinzenalmente, mas, enfim, é um grupo de pessoas que reúnem, que é a própria entoria de ensino, com todos os diretores e coordenadores de ensino dos campi e com grupos pedagógicos. NAP, representantes NAP, coordenador de curso, é uma reunião aberta. Essa reunião, ela teve que ser nesse formato semanal, já está na décima terceira, se não me engano, perdi a conta, porque as ações que nós estamos tomando frente à pandemia dentro do IFTM, elas têm que ser revistas e vistas semanalmente, e todos nós que estamos nos campos estão entendendo também como está sendo feito. Então, agora, na última reunião e nas próximas, os diretores também, os diretores de campo, eles são convidados a participar. E nós atingimos um nível, agora, de aulas remotas, depois da decisão do CONSUP, de permanecer o semestre, até o final de meados de agosto, né? Também os novos documentos que o MEC liberou, o CNE liberou, com as diretrizes das séries, os cursos superiores, bem como o olhar de cada campo, de cada realidade, das questões das aulas práticas, estágio e assim vai, nós estamos numa fase muito delicada, então a gente precisa discutir, e eu quero que a gente, se a gente puder sair daqui, alguma diretriz deste fórum, desta sala, para ajudar na construção desse processo, né? Não só de decisão, mas do processo de possível encaminhamento, né? Então, eu vou fazer uma breve introdução, fazer uma espécie de provocação, em cima do que eu assisti, né? E aí, a partir daí, abro a fala, e se alguém tiver sugestões, encaminhamentos, angústias, né? A gente divide aqui, e trata no final, daqui aproximadamente 40, 45 minutos, até uma hora, a gente faz um encaminhamento de uma pauta, para levar para a Câmara de Ensino. Então, lá na Câmara de Ensino, esse documento do fórum, com essas diretrizes, com essas solicitações, com esses encaminhamentos, serão levados lá, para ser discutidos junto aos diretores, coordenadores de ensino, e aos diretores gerais, né? Então, desse fórum sai esse documento. Então, a ideia é eu fazer essa, podemos dizer assim, essa provocação, porque a gente discuta o que vamos trabalhar, né? Antes de fazer esse apontamento, se vocês puderem acompanhar no chat, eu não preparei uma apresentação, não, porque eu fui anotando algumas coisas nas duas palestras de hoje. Antes de entrar em alguns pontos, eu queria dar três recados muito importantes, e aqui nós somos 61 pessoas, e se a gente, nesse momento, os outros professores, as outras pedagogas, estão passando esse recado também. Junto nessa sala comigo, estão as pedagogas da Polonia Luciana e a Ana, as duas, elas conduziram a sala nos dois últimos dias, né? Então, o recado está no chat, 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 no chat. Então, neste momento, estamos renovando a Instrução Normativa 03. Está em que pé? Está na mão dos diretores de campos, diretor gerais de ensino, e coordenadores de ensino, para que coloque no nível de colegiado, docente, técnico, para discussão, para trazer para a Câmara de Ensino, da Câmara de Ensino esse documento vai ao colégio de dirigentes e do colégio de dirigentes vai para a reitora, né, tomar encaminhamento. Nesse documento, esse documento que eu peço a participação de vocês, junto lá aos campos, ele é muito importante, porque ele tem algumas perguntas bem básicas e primordiais para o nosso futuro. Ele preocupa muito com as aulas práticas no final desse semestre, as disciplinas práticas, ele preocupa muito, esse documento, com o que virá depois de agosto, ele preocupa muito com as questões, faz referência ao estágio, apesar de não ser um documento estágio, então percebe-se que é um dos principais documentos que vem sendo construído nesses 90 dias. Então, ele rejuvenesce e atualiza a Instrução Normativa 03 03 em nível de FTM e, lembrando, já tem cinco dias que está nos campos para essa discussão, essa avaliação e fazer um compilado e, assim, partir para os órgãos superiores. Essa Câmara de Ensino não é um órgão deliberativo, ele faz, essa Câmara de Ensino faz um encaminhamento para os órgãos deliberativos, né, por exemplo, colégio de dirigentes e consulte, assim por diante. E nesse mundo de informação que nós tivemos nesses três dias, essas angústias divididas, essas ações nos fazem refletir, e é momento do IFTM refletir em cima da sua realidade e mostrar o que ele quer, principalmente depois do dia 14 de agosto. Por quê? Porque até o dia 14 de agosto, o Conselho Superior, acho que todo mundo sabe disso daqui, só evidenciando, ele decidiu que nós teremos nossas aulas dos cursos técnicos e graduação de forma online, né, de forma remota. Saiu um documento importante hoje, né, dizer também que não existe uma defesa para A ou para B. No nosso caso, da Câmara de Ensino, é um ambiente que a gente criou grupos de trabalhos de estudos para que a gente traga os impactos das decisões para os dois lados que nós tomarmos, ou os tantos lados que formos, né. Então, um documento geral, um documento um pouco maior e requer a participação de todos. Se puderem participar e divulgar, no dia 1º do 7, às 16 horas, no item 2 aí no chat, a Proem vai estar disponível. A gente acredita que nesta data já está com esse documento e os demais documentos que eu posso citar aqui, se houver necessidade, já publicados, a gente se espera, né. E a gente vai ter um panorama do que vem pela frente. E eu falo de documentos, eu falo de protocolos de retorno, eu falo de instituições normativas, estou falando de atividades complementares, de TCC, de estágios, de aulas práticas. Então, um conjunto de documentos muito importantes, né. Por último, nesse meio tempo, nos próximos dias, nós só estamos batendo martelo em datas, nós vamos buscar uma mesa de debates, porque eu vi que o fórum nosso foi bom, mas eu acho que aquelas palestras poderiam, não sei se vocês acharam assim também, ter mais tempo de discussão. A gente conseguiu, em média, fazer só 40% das perguntas. Eu acho que tem que criar esse ambiente maior de discussão. Não sei se é um entendimento de todos aqui, né, uma autoavaliação já. No meu entender, após, porque foi o primeiro fórum online, remoto, que nós organizamos, né, eu acho que nós estamos organizando um dia muito importante. Então, por favor, a participação de todos é importante. Que é, a data vai ser publicada em março, em WhatsApp, e-mail, que nós vamos trazer duas equipes, eu falo dois pro-reitores, mas dois institutos, que é o Santa Catarina e o Farroupilha, para abrir uma mesa e eles vão contar as experiências deles, né. Eu já estou na fase de convite, né, e isso é nos próximos dias. Então, pro-reitor, pedagogo, pessoas de diferentes formações, eles vão contar para nós como está sendo esse desafio do ensino remoto, se vão continuar ou não, e assim por diante, tá. Então, aí, nesse dia, a gente vai deixar um tempo maior para nós discutirmos. Assuntos como esses que foram abordados nesse fórum, nessas seis palestras, provavelmente serão retomados nessa discussão, né. Então, a gente deve ter um tempo maior, né, de discussão nesse sentido. Então, participe mesmo, que vai ser muito importante. Eu tinha falado, gente, há um tempo atrás, que dificilmente a gente ia tomar uma decisão única, e a gente ia discutir isso de forma muito simples. Eu penso que o que estamos discutindo nesse momento foi tão impactante, como na decisão tomada, nós tomamos duas grandes decisões. Primeiro, lá no dia 19 de março, o comitê de crise decidiu continuar com a aula remota, então, lá tinham todos os diretores, e esse foi um impacto em nossas vidas, né. Depois, nós passamos para um segundo impacto, foi há poucos dias, pelo Conselho Superior, decidindo a continuidade, o término do semestre, o calendário, né, que acho que todo mundo já conhece essa decisão. E agora, nós estamos nesse momento para mais uma decisão. Creio eu que não será a última, entendo assim. Porque, se fala em discussão contínua, se isso não houver, nós vamos perder essa guerra facilmente, em termos de qualidade do nosso ensino, né. No meu entendimento, muitas coisas nos deixou, particularmente eu aponto aqui, e aí eu quero ouvi-los, né, esse pensamento. Alguns aplicamentos, eu me lembro de seis palavras, que a gente precisa nos proporcionar em termos de IFTM, não no sentido só, momentâneo, da pandemia, que é primordial, nós temos que resolver o nosso, nossa situação, mas no sentido também futuro, né, nosso, do IFTM. Antes de eu entrar nesses pontos aí, que eu coloquei, eu vou falar brevemente cada um, e aí eu vou abrir a palavra às inscrições, eu vou controlando as inscrições e as falas, se a gente faz um encaminhamento no final, tirar um legado dessa crise, a gente já está tirando, né, mas a gente vai ter que entender que a aproximação das famílias, para com as famílias, no nosso entendimento. Essa questão do uso da própria tecnologia, alguns setores que, eles se tornaram protagonistas, isso foi falado hoje em palestra, são três pontos importantes que nós vamos tirar proveito de outros que virão. Mas a gente tem que entender que o IFTM, e não sei se vocês estão lendo todas as atas, as atas são enormes, né, da reunião de ensino, atas de 19 páginas, mas em resumo, nessas 12, 13 reuniões, eu falo, o IFTM está extremamente preocupado, todos os campos, os diretores vêm, falar, as pedagogas, todas as pessoas que estão conversando com a gente, coordenador de curso, a preocupação com a qualidade do nosso ensino, essa foi a mais falada. Lógico que a preocupação com saúde mental e outras preocupações vieram. Eu penso que nós vamos ter que evoluir muito, e eu aponto alguns termos aí, né. Primeiro, capacitação nossa contínua, nossa de servidor, né, eu penso que nossa capacitação, nosso projeto de capacitação do IFTM tem bons projetos isolados, mas não tem algo institucional, isso ficou claro, isso foi falado numa das palestras, que sem essa capacitação, e aí eu já pulo lá para a letra H, não sei se vocês lembram bem do palestrante de ontem, que comentou essa interação tripla entre a nossa formação tecnológica, aí eu falo do docente, porque ele citou o docente. Nossa formação pedagógica e científica, que o pedagógico é a bola da vez, né, porque a gente precisa preocupar com isso, mas eu entendo também que o tecnológico, nós precisamos avançar, o próprio IFTM. Na letra B, o diálogo atual com o ensino remoto, porque assim, no nosso entender, as questões administrativas de lei e gestão estão muito bem discutidas. Mas parar para a gente discutir o ensino remoto, como nós paramos esses três dias, tem que ser cada vez mais comum, dentro dos campos e no nível institucional. Então nós precisamos, eu chamo isso de puxão de orelha, para a gente poder ficarmos atentos a isso. Eu lembro de uma reunião no campus de Tuitaba, que eu fui, eu não me lembro o professor que falou isso, isso já tem um mês. A preocupação era essa, não era a questão da lei e da administração. E o professor lá deu um grito positivo, dizendo, gente, a gente tem que parar para entender esse processo, porque veio essa onda. Recuperar pessoas, nós estamos, na semana de recuperação, eu já tenho depoimentos de casos de sucesso, professor, estão recuperando normalmente, mas nós sabemos da realidade que recuperar o nosso ensino presencial, já não é simples, cursos com nova ROD, outros com não vinculados nova ROD, e assim por diante. As aulas práticas, essencialmente o IFTM é uma instituição procurada por diversos cursos, que tem esse cunho prático muito grande, então não é só o MEC, alguém falou isso na reunião hoje, acho que foi o primeiro palestrante, é caso, não é simplesmente você liberar uma norma, dizendo, pode, e jogar para a instituição fazer. E a nossa responsabilidade com a saúde dos alunos, com a qualidade do ensino, com a nossa saúde mental, com a questão da aula prática. Então, assim, dá para fazer? Dá para fazer. Vamos fazer? Estamos discutindo. Baseado em quê? Então, a gente precisa evoluir, e esse caso da letra D, infelizmente, em caráter de urgência, eu falo infelizmente, porque nos últimos 90 dias, o IFTM todo tomou decisões que provavelmente tomariam três anos, isso sem exageros, em todos os níveis de instâncias, né? A saúde das pessoas, é muito, extremamente preocupante, a saúde dos técnicos, dos docentes, mental mesmo, e física, a gente tem que evoluir nisso, tem bastante iniciativas, mas nós temos que evoluir, principalmente, que seja nessa fase de pandemia, mas que depois tem algo contínuo, né? A inclusão, a inclusão é tão importante das pessoas, que foi tema de três das seis palestras nossas, disparado, é uma das maiores preocupações discutidas nessas diferentes reuniões, né? Tanto é que a gente tirou o NAPN, de fora da Câmara do Ensino, não que ele não participe, mas ao lado da Câmara do Ensino, para uma reunião separada, de tanta demanda que tinha, então existe esse contato com os NAPN, para isso, e tem que ser uma política contínua, né? Ontem foi apresentado muito bem, os profissionais em atendimento educacional especializado, nos causa inveja, né? Temos que ter essa política de buscar essas pessoas. Já tem algumas iniciativas, que eu poderia falar, se for necessário. O contato mínimo com a família, nós éramos bons nisso, o EFM é uma casa, né, de nove campos, que era bom nisso, mas a gente evoluiu muito, mas precisa ainda evoluir, e aquilo que eu já citei, pedagógico, tecnológico e o científico. Então, assim, ó, ao mesmo tempo que nós estamos com o ensino no nosso remoto, tentando minimizar os impactos nas vidas das pessoas, para que no retorno, seja no formato que for, a gente ainda continue no processo de recuperação e avaliação, para que a gente se fortaleça, não está, se fortaleça, desculpa, não está sendo simples, não é algo simples. Por isso que esse fórum existe, e por isso que outros eventos existem, e por isso que a gente precisa avançar em diversos temas. Particularmente, eu falo que a gente percebeu que muitas ações eram feitas, são feitas, tem muito servidor trabalhando em muitas ações, mas falta algo em alguns setores institucionais, sabe? Essa percepção, né? Então, é muito claro isso, para o IFTM, a gente precisa evoluir nesse diálogo. Então, a minha, a sugestão que eu faço é que vocês façam as inscrições, eu tenho algumas falas aqui já no chat, para, para falar sobre o fórum, para falar dessa realidade do ensino remoto, a gente cria aí uma, um tempo de discussão, e no final, dentro da discussão, a gente procura, desde que esta sala saiu o encaminhamento, tá? Se vocês já quiserem fazer a inscrição no chat, ou já pegar o microfone, fiquem à vontade. Alguém quer se inscrever? Se alguém não quiser inscrever, eu vou responder a pergunta da Kátia aqui. Ah, o Rodrigo. Rodrigo, quer falar? Bom, então vou, já que ninguém está manifestando aí, está todo mundo muito mineiro, com meu gosto, viu, professor Márcio? Primeiro, prazer poder falar contigo de novo aí. Prazer. E sei da dureza que deve estar aí essa sua função, né? Mas fé em Deus que as coisas vão caminhar bem. Mas realmente, eu estou achando o pessoal muito mineiro, né? Eu acho que não devemos ser mineiros demais nesse momento, ainda mais com essa oportunidade que você está passando para nós. É só duas coisas básicas, eu tenho certeza que mais pessoas vão querer manifestar, professor Márcio. Márcio, se me permite. Um ponto nós vimos, acabamos de ver, quem acompanhou a palestra da Claudete, é que realmente não tem como fazer atendimento aluno PNE e a distância. Ponto final. Agora, quem vai fazer esse atendimento, se é o professor, dependendo da necessidade do aluno, se é alguém do NAPNI junto, vamos discutir. Eu estou à disposição para fazer esse atendimento conforme o pessoal de Rondônia está fazendo, tá? Então, primeira coisa, então, eu estou dando, não a ideia, né? Mas propondo a ação e me propondo a executá-la também, tá? Porque nessa coisa de ficar PNE longe da escola ou nós longe do PNE, não é possível mesmo, né? E outra questão que realmente é preciso a gente dar uma avaliada no que fizemos até agora e para a gente poder entrar num segundo semestre, num eventual segundo semestre remoto, que é o que tudo indica será, né? Digamos assim, e eu acho que nós temos que pensar nesse cenário, né? Como mais propício ao mais possível de ocorrer e que a gente tenha um tempo, Márcio, nesse intervalo aí de finalização de primeiro semestre e início de segundo semestre, para a gente poder fazer essas avaliações e tomar decisões mais acertadas, né? Acertadas que eu digo sim, em função do aprendizado obtido nesse período agora. Eu acredito que se a gente apavorar para finalizar semestre e recomeçar outro semestre, pode ser muito prejudicial. Estou dizendo isso não só a fala minha, que hoje nós tivemos a reunião do curso de zootecnia aqui do Campos Uberaba, onde foi comentado isso. Então, eu só queria deixar essas duas considerações aí e acredito que o trabalho que foi feito até agora, ele tem seu valor sim, nós teríamos que ter tomado alguma atitude, foi tomada, claro que os percalços acontecem, né? Vamos corrigi-los e tudo e as decisões para a frente têm que ser tomadas, né? Tem que ser dessa maneira mesmo, tá ok? Obrigado aí pelo espaço, um abraço a todos. Eu te agradeço, Rodrigo, prazer em falar com você, né? Com a pandemia, com a correria, não tem jeito, a gente se distancia, infelizmente. Eu vou aproveitar a fala importante do Rodrigo, que eu acho que eu até apontei aqui, que é, e vou traduzir em quatro falas, assim, tentar ser o mais breve possível, e eu já respondo a Kátia aí sobre o estágio, tá? A Kátia perguntou e o estágio? Eu acredito que a Kátia quer saber se o estágio vai continuar, alguma coisa assim. Então, assim, talvez a minha fala, eu vou tentar ser breve, mas vamos lá. Quando se pensou nos nossos alunos, PCDs, os nossos estudantes, o que que se pensou? Primeiro, online, muito difícil, você falou muito bem, eu não sou especialista nisso, mas nas conversas com os especialistas, você nota que é muito difícil fazer isso, mas é no caminho. Segundo, estar próximo das famílias para ajudar nesse processo, mais uma característica. E terceiro, recuperar no retorno. Aí, esse aí, algumas instituições, Rodrigo, elas estão fazendo assim, elas estão mediando a interação online com o apoio da família, com esses alunos em casa, deixando as famílias cientes de que no retorno híbrido, semipresencial, né, esse conteúdo, esse conhecimento vai ser recuperado. E aí, daqui a pouco, eu falo até sobre protocolo de retorno, eu comento brevemente, tá? Sobre aqui, esse atendimento de Rondônia, eu já sabia, porque o proreitor de lá apresentou isso num fórum que nós fizemos. Nós fizemos um debate onde cada proreitor levou seus sucessos, entre aspas, seus casos de sucessos e suas dificuldades. E eu me lembro dele colocar isso lá. E aí, lá foi perguntado sobre a pressão da doença nessas cidades. Me parece que, eu não sei responder, é uma pergunta boa que eu deveria ter feito lá para a Claudete, não me lembrei, me parece que não era comparado, por exemplo, a Santa Catarina, que é um instituto que está em aula, né, comparado à cidade de Uberlândia aqui, né, então isso tem tudo a ver. Esse contato mínimo tem alguns cuidados que o IFTM, como, por exemplo, a Santa Catarina, sul de Minas, eles não têm esse protocolo de acompanhamento. Pode ser criado? Ele pode ser criado. Nós estamos numa fase, infelizmente, todo mundo está assistindo, que no Triângulo Mineiro, que é a nossa residência, mais Paracatu, que está no Nordeste, é crescente. Então, esse cuidado com a saúde é muito importante. Então, trabalhar online, muito difícil, concordo, mesmo não sendo especialista, como eu disse, é trabalhar com esse atendimento em casa, precisa ter o protocolo para isso, e entender até o município o formato dele. E terceiro, recuperar estudante no retorno, né, que retorno é esse? Aí que está. Quando nós começamos a falar de aulas remotas, 19 de março, eu me lembro bem, eu até fiz um vídeo, não sei se todos assistiram, lá eu estava falando que o Ministério da Saúde, eu estou rindo porque é irônico, rinde de uma tragédia, a gente pensava em voltar em agosto às aulas. Pensem bem, hoje a gente não se fala em retornar esse ano presencialmente, pode retornar de forma híbrida, de forma semipresencial, isso pode, pode acontecer, a depender da pandemia. olhando os países, nós fizemos um estudo com todos os 40 pró-reitores, como que foi o retorno de 14 países. Desses 14, 10, nós temos um estudo mais aprofundado. Quem quiser, só me mandar um e-mail, Márcio Santana, meu e-mail, eu mando esse estudo, mas os diretores e coordenadores de ensino que vocês receberam, nós transformamos ele, o pessoal do Rio de Janeiro, transformou, do IFF, transformou numa planilha. a basear no retorno de outros países, de fato, é semipresencial, é remoto, e até nos assusta um pouco esse formato. Sobre tomar essa decisão, Rodrigo, eu acho primordial, nós já estamos discutindo, nós estamos discutindo desde o dia 20 de maio, isso, no nível diretivo, e foi solicitado para discutir no nível de campo. A gente está pedindo sempre que todos participem para tomar essas decisões. O que faremos depois do dia 14 de agosto? O IFTM, para onde vamos? Porque, ao mesmo tempo que nós conduzimos nossas aulas remotas, nós temos alguns impactos que nós estamos discutindo aqui, mas também outros institutos já estão retornando. Só para você ter ideia, eu vou dividir uma coisa pessoal de um proveitor, sem falar nome, um determinado instituto está sem aulas há 90 dias. Hoje, em casa, ele recebeu um bolo da crítica, do sindicato, do pessoal, comemorando os 90 dias de inatividade, de incompetência. Pensa em você, um proveitor, preocupado com a saúde das pessoas, correndo atrás junto com os diretores de ensino, você diretor de campos, você receber uma situação dessa, uma situação que a gente deveria estar em trégua, nós temos que estar em trégua uns com os outros, eu falo isso sempre. Nós não estamos enfrentando uma atualização de um hot, nós estamos enfrentando uma pandemia. então, os que estão parados estão recebendo muito mais pressão do que nós que estamos online, mas não estamos preocupados com a qualidade do que vem pela frente do Rodrigo. Então, por isso que, nos próximos dias e semanas, essa discussão tem que ser maciça. Cabe à pró-reitoria de ensino mediar essas discussões. Então, a gente cabe pegar a lei, assinar embaixo o que os diretores e os diretores de ensino estão nos contando, ajudar no processo pedagógico, buscar diferentes ferramentas, e decidir de forma, se possível, mais coletiva, que é mais fácil administrar, mas dando autonomia de cada campus. Sobre o retorno, o estágio e as práticas, que a Roseli perguntou aí. Roseli, tem muito tempo que eu não falo com você. Prazer em falar com você. Está querendo voltar? Na verdade, o IFTM, como todas as instituições, tem que estar preparado para um possível retorno semipresencial. Eu vou chamar de híbrido. O que que nesse documento que vocês vão ler, ou já estão lendo, dependendo do campus, ele está contando lá para nós? Ele não está com o lado técnico, que é o lado da saúde. Ele não está falando de álcool em gel, ele não está falando de distanciamento, de carteiras. Não, isso é outro documento que cabe a pessoas de outras formações nos ajudar a decidir. Por exemplo, gente ligada à saúde. E já está sendo preparada dentro do IFTM. Tem um grupo de pessoas que o diretor de cada campus está participando. no nosso documento, quando eu falo nosso do ensino, lá está contando quem são as pessoas, primeiras pessoas a serem atendidas no retorno semipresencial. Por exemplo, os nossos alunos com deficiência, por exemplo, logo ali na frente, os formandos e assim por diante. Atender as aulas práticas. Então, vamos dar um exemplo, já entrando na aula prática. Pensem bem, eu tenho uma disciplina que é de 60 horas. Ela tem 30 horas prática, 30 horas teórica. O MEC hoje, o CNE, o CNE deixa você trocar tudo online. É só vocês lerem as leis. Pode? Pode. Tem instituto fazendo isso? Não. Hoje, não. Mas tem instituto fazendo assim, por exemplo, Santa Catarina. Eles estão tocando e nós estamos decidindo isso agora. Eles estão tocando as aulas teóricas de forma remota. Eles estão colocando as aulas práticas, aquelas que não precisam da infraestrutura institucional. Por exemplo, eu vou falar pela minha área. Eu leciono projetos de drenagem, fazer barragem. Dá para fazer online ali se o estudante tiver uma estrutura mínima ali. E aí eu vou até onde a estrutura não me permite. Mas vai chegar um momento com um laboratório. Quem vai decidir isso é o docente ao lado do colegiado. Então, o docente, ele vai contar com o apoio do colegiado e da equipe pedagógica do SNAP para dizer, não, pera lá, tem 10 horas aqui que é impossível. Então, é provavelmente, no retorno, nós vamos ranquear, nós e FTM, quem nós vamos atender primeiro, as práticas de formando, depois, os nossos alunos, enfim. Lá tem uma proposta e as pessoas já estão se posicionando, né? Agora, e se o IFTM achar que tem que tocar tudo, terminar o semestre, tudo prático, formar aluno? Pode? Pode, mas nos cursos superiores a série está em cima das instituições. Algumas particulares andaram fazendo algumas bobagens aí, veterinário e assim por diante. Então, a gente tem que ter muito cuidado, não só, eu estou falando do lado administrativo, a gente pode entrar no lado do conhecimento, no lado da aprendizagem, que já estamos impactados, né? Então, esse documento nosso, ele só rejuvenesce em cima dos documentos que o MEC soltou nos últimos dez dias, que é o parecer 05 e o documento de hoje, que é pequeno, eu não estudei, mas li. Então, lá está se permitindo as práticas até o entendimento ali do profissional. Sobre o, comentei brevemente de retorno, brevemente das práticas, sobre o estágio. O estágio, não cabe a Pró-Reitoria de Ensino, mas a gente está junto, né? O estágio do IFTM é administrado pela Pró-Reitoria de Extensão. Houve um grito muito importante de alguns estudantes, por exemplo, de Ciências Agrárias, dizendo que as empresas agrícolas não pararam, elas garantem segurança desses estudantes e que o estágio parou. Aí eu expliquei que, gente, até o dia 29 de maio, vocês sabem disso, mas até o dia 29 de maio, era proibido, proibido, aula prática e estágio. Então, a portaria 343 proibiu, tanto é que o IFTM e os diretores sabem disso, diretores gerais de ensino sabem disso, recebeu, todas as instituições recebeu da SESI um comunicado dizendo não é para ofertar. Nós recebemos isso dia 23 de maio. Então, pensem bem, hoje é dia 16, 17, é 16? Até 17 dias atrás não podia. Tinha instituição fazendo? Tinha, somente as particulares. Aí, a SESI caiu na fiscalização. Houve denúncia, Ministério Público, nós tivemos que responder para contar como estava sendo. Mas, no dia 29 de maio, o CNE abriu as porteiras, no bom sentido, dizendo, pode, pode fazer estágio online, se assim o curso entender, pode fazer estágio, empresas, por exemplo, agrícola e da engenharia, da indústria, elas não pararam. Pode, pode, desde que a empresa... E aí, o que a Pró-Reitoria de Extensão fez logo no dia 30, no final do mês passado, início desse? A Pró-Reitoria de Extensão juntou uma comissão, infelizmente, eu não sei de cabeça quem fez parte, eu conheço algumas pessoas, eu li a última versão, e está no forno para publicar. Estava esperando a portaria de hoje sair. Então, eu vou chutar, o Pró-Reitor de Extensão não está aqui, que nos próximos dias, acredito que até sexta saia esse documento do estágio permitindo, né? E aí, cabe ao curso entender aquele formato. Vamos dar um exemplo do curso de zootecnia do professor Rodrigo aí. A zootecnia, a área zootecnia, o agronegócio, de fato, não parou. Tem empresas do agronegócio que estão recrutando estudantes. Aí é que está o problema. As pessoas estão muito preocupadas com o estágio, que deve preocupar, mas tem que entender que para esse estudante sair por estágio, a partir de agosto, por exemplo, ele tem que ter terminado ou nós temos que ter conversado com ele sobre o término dele, por exemplo, do nono período ou do sétimo período, se for um curso tecnológico. Por exemplo, o estudante de zootecnia, já que é meu exemplo, está no nono período, quer ir para o estágio. A pergunta é, dia 14 de agosto, seu curso vai terminar o semestre? Teoricamente vai, mas é as aulas práticas. Então, por isso que, Rodrigo, por mais que a gente tenha que ter cautela, esse documento a gente vai ter que ler com calma e aprová-lo, mesmo que a gente daqui dois meses voltemos atrás. Nós temos a autonomia e o MEC deixou isso claro de que a gente vai discutindo, entendendo os impactos e parando, se precisar parar. Como nós paramos, por exemplo, para recuperar as pessoas. Então, agora, a Roseli quer falar, quer fazer uma fala e aí eu vou ler os outros comentários aqui, tá, gente? Oi, Márcio. Tudo bem? Saudade. Realmente, nunca mais voltei a te ver. Ô, Márcio, deixa eu te falar, não sei, se convém eu falar ou não, se esse é o momento que o Rodrigo eu apresentava aí, eu vou falar. Na verdade, a gente recebeu uma solicitação hoje, né, de preenchimento, o que a gente vai poder passar, o que a gente acha, e eu não soube responder. Eu tô com uma disciplina agora, no primeiro período da cirurgia, que é a morfologia, não, histologia espiritual. O que que aconteceu? No começo, a gente teve o quê? 20 dias de aula, né? Tá ruim o áudio? Tá, tá, deixa eu me assarço. Melhorou? Tá. Ai, gente, tô com o celular, né? Tá muito ruim? Acho que melhorou agora um pouco. Melhorou? Melhorou. Tô tentando entrar no computador aqui. Márcio, você quer sair, depois eu volto? Vou tentar entrar no computador do telefone? Tá, 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 Jhonny. Enquanto isso, eu leio, a Dayane fez um comentário, eu particularmente não me sinto à vontade para gravar uma aula prática, né, e exatamente nesse momento. eu peço para que vocês peçam, eu fiz uma apresentação e enviei para os campos, essa apresentação, ela foi dia 5 de junho, e eu mostro esse cenário, tivesse cenários lá. Peça o seu diretor, seu coordenador de ensino para enviar essa apresentação, eu peço desculpa com a apresentação de uma hora feita um dia à noite na minha casa para os diretores de ensino e equipes pedagógicas. Eu acho importante porque essa fala da Dayane, lá eu falo de quatro cenários sobre as aulas práticas, quatro cenários, de onde é que você tirou isso? Nos diferentes grupos de trabalho que eu estou reunindo com diferentes instituições, inclusive particulares. Então, tem desde o mais arriscado, que é aquele que se sente à vontade, né, Dayane, de gravar uma aula prática, tem instituição que está fazendo assim, só curiosidade, ela vai prometer para as sedes, prometer para a família, prometer para o estudante que ela vai terminar o semestre, vai gravar essas práticas, por exemplo, o cara vai colocar um consultor dentro da aula como se fosse uma prática, vai lançar tudo como manda o figurino, mas no plano de aula, no plano de ensino, vai deixar claro que como o ensino é contínuo, se a turma não for formando, formando é outra história, vai recuperar esse conteúdo prático no futuro próximo, né, é um risco, é uma possibilidade, isso tudo pode, gente, hoje na lei isso tudo pode, nós do IFTMs vamos ter essa fala como a Dayane está falando aí, para lá, eu até consigo, minha prática eu consigo até aqui, então, baseado no que o Gabriel fala aí, pera lá, então quer dizer, a pergunta do Gabriel é, vai ter uma planilha de suspensão, pode ser que o IFTM tenha, vamos supor que nós tenhamos autorização dos órgãos, que a gente possa voltar de forma híbrida em setembro, em setembro vai voltar só formando para ter aula prática, esses formandos vão fazer aulas práticas do primeiro semestre e do segundo, então nós vamos ter que ter uma matriz, então os blocos de notas e presença provavelmente vão ficar abertos, tem proposta de criar turmas especiais, essas propostas vão ser discutidas aí com vocês no nível de campo, então nós, aquele fechado semestre quadradinho provavelmente a gente vai ter dificuldade, tá? aí eu já, não sei se eu respondi a Dayana e o Gabriel, se não a gente volta a discutir, Roseli, por favor. Marcio, só um minutinho, antes da Roseli falar, é porque eu fiz essa questionação, coloquei essa minha posição, porque hoje de manhã mesmo a gente estava fazendo uma discussão a respeito justamente disso daí, aqui no meu campus, que eu sou aqui de Ituiotaba, da área de química, e o professor Almir, que inclusive está na sala, ele colocou uma coisa muito importante. No nosso curso mesmo, né, como formação técnica, formando um técnico em química, até contato com outros colegas de universidade e tal, os nossos alunos, eles são muito elogiados justamente pela formação prática que esses meninos têm. O contato dentro do laboratório é importante para eles justamente quando eles saem para fazer outros cursos, o conhecimento que ele já leva aqui do instituto, que já é adquirido aqui, que ele leva para a formação dele mais para frente. Então, isso aí é um ponto que aqui preocupa muito a nossa área. Então, assim, você fica pensando, nossa, gravar uma aula prática, né, e assim, a gente, fora os recursos que nós não temos para gravar essa aula, que exige toda uma estrutura por trás disso, não sei como é que vai ficar isso para frente, a gente não tem uma resposta agora, você também, é claro que não vai ter, né, porque é que nem a fala da professora na palestra, né, a gente não tem o caminho pronto, a gente vai aprender percorrendo esse caminho. Então, assim, é uma coisa que hoje, se for culminar na gravação dessas aulas práticas, é um ponto que realmente me preocupa muito, muito em relação justamente pelo fato da formação técnica desses nossos alunos, né, o quanto que a gente vai estar prejudicando eles, porque às vezes a gente para e fala assim, professor, vou lá gravar minha aula, beleza, às vezes ele está pensando só o lado dele, mas e o lado de lá, né, como é que esse menino numa telinha de celular, ele vai assistir uma aula prática, que às vezes, dependendo dessa aula, precisa de mais ou menos detalhes, se hoje, por exemplo, de manhã, eu estava acompanhando a reunião pelo meu celular, eu não estava conseguindo enxergar o que estava escrito na apresentação do Júlio, né, então assim, isso aí é uma coisa que realmente me deixa muito preocupada, por mais que sejam alunos formantes, que a gente vai ter que dar um jeito e tudo mais, que ele vai estar devendo matéria lá do terceiro, quarto período, que tem que ter essa aula prática, mas é uma coisa que me preocupa muito, e assim também como eu acho que preocupa outros colegas que se manifestaram hoje de manhã na nossa reunião. É só uma posição assim, uma preocupação minha. E é engraçado, né, Daiane, a primeira vez, acho que uma das primeiras vezes todos nós, nós temos dois caminhos, alguns caminhos, mas eu vou destacar dois, que é continuarmos, né, lutando pelo ensino, o professor Zé Carlos até falou hoje, olha, vamos tentar, vamos lutar, ou nós ficarmos, nós interrompermos isso e aguardarmos o que vem. Sobre as aulas práticas, quando a gente fala, por exemplo, de um curso integrado, ele está numa situação menos pior, gente, calma lá, menos pior, por quê? Porque o curso, como é anual, a gente pode colocar essas práticas mais para o final do ano, e a gente vai ter que rezar, de mãos, rezar, torcer, seja qualquer crença que alguém aqui tenha, para a gente ter essas aulas semi-presencial, híbrida, no final do ano, pelo menos isso. Eu falo final do ano, setembro, outubro. aí eu divido minha preocupação com você, mas eu potencializo ela nos cursos semestrais. Por exemplo, você tem um aluno formando no meio do ano, esse eu acho que é mais agravante ainda, por quê? Porque ele não tem um respirar. Então, esse estudante que achou que ia se formar em agosto, ou ia se formar em janeiro, dezembro, acontece essa pandemia, e as aulas práticas, o que fazer? Por isso que se a discussão que vocês tiverem em Tua Tapa hoje, ela tem que ser feita outras vezes, porque a gente não pode ser também, eu vi uma fala de um colega, só comentar brevemente, passar a palavra para a Roseli, que ele falou assim, ah, gente, mas a gente pode tocar essas práticas, sim? Ele pôs um número assim, deixa eu ver se eu lembro. Pensa num curso integrado, ah, tá, num curso de graduação, por exemplo, o curso tem cinco anos, olha a conta dele. Nós vamos ter um ano de pandemia, é 20% do curso no impacto, eu gosto de números, eu sou da área de números, mas não é bem assim, existem, por trás desse número, de fato, é 20% no impacto do currículo do menino, mas por trás desse 20% tem um ser humano que está dividindo o celular com três na família para ter aula, tem a nossa vida, então assim, eu não estou pegando aqui para continuar ou parar, eu estou pegando para a gente discutir com calma, porque se a gente for seguir, a gente mesmo tem que contar para nós, vamos seguir. A gente vai seguir o modelo, por exemplo, do Santa Catarina, que é um modelo que eles já preconizaram, que vamos até as práticas, as práticas que não dependem da estrutura, ou o modelo, por exemplo, do sul de Minas, que é só até as práticas, ou o modelo, por exemplo, do IF São Paulo, parar, a partir de 14 de agosto, a gente para, a gente tem que decidir esse modelo, por quê? Porque decidir esse modelo é importante para comunicar as famílias e novamente nos prepararmos, mas não é fácil, concordo com você, eu leciono, minha disciplina é muito prática, não está sendo fácil pensar nela. Roseli, por gentileza. Bom, vou tentar falar aqui agora, vocês me desculpem, eu estava no celular, e aí a fala da Daiane vem exatamente de encontrar isso, quando a gente está no computador, com fone e tal, é uma coisa, fui tentar usar aqui no celular, e vocês já não me ouviram. Então, a realidade dos nossos alunos aí me preocupa bastante. Só para dizer o que eu fiz até o momento, que minha disciplina é 50% prática, a gente tem duas aulas teóricas e duas práticas. Eu fico, divido a turma, então dou quatro aulas práticas. O que a gente fez foi que, como é o primeiro período, eles já demoraram um pouco mais a entrar, entraram um pouquinho depois do carnaval, então a gente teve pouquíssimas aulas. Mas, a teoria, a prática, o que acontece? A técnica dos cortes de histologia vegetal, eles são os mesmos. Então, eles praticaram, eles aprenderam a fazer todos os cortes nas primeiras aulas e tal, a gente ficou ali fazendo isso. E aí, assim que veio a pandemia, o que eu fiz foi, como eu tenho alunos monitores, eles montaram o dia que era o dia da prática, eles pegaram as fotos das aulas do ano passado, que a gente fez junto, e a gente colocava, eles fizeram, montaram a aula com as fotos, como que fosse uma aula teórica mesmo, normal, mas com as fotos do luminário construído no ano passado, que a gente até fez um álbum de anatomia e tal. Então, o que a gente fez? O que a gente fez? A gente deu todo o conteúdo e aí a gente dava a teoria, sempre no Google Meeting, depois os meninos entravam comigo no dia que seria da prática e a gente mostrava só os tecidos, ficava só analisando figura e célula, caracterizando cada semana um tecido e tal. Então, o que eles perderam com essa prática, como a Daiane disse, é a mão mesmo, a técnica, como fazer o corte, que isso aí é só fazendo que eles vão aprender a cortar cada vez mais firme, montar uma lâmina e tal. Mas como o método é o mesmo, eu acho que a gente nos prejudicou tanto por conta disso. Mas, agora, a gente teria um trabalho que a gente ia desenvolver e tal, botar a semente para germinar, acompanhar o desenvolvimento embriológico e tal, e num histológico, a gente não conseguiu fazer, né? E aí, agora está chegando no final do semestre, a gente viu praticamente todo o conteúdo e eu não sei o que fazer, sabe? Como conduzir. E agora, no segundo semestre, eu vou ter a disciplina que é a sistemática e morfologia. Então, como um aluno identificar uma planta sem ter a planta na mão? Eu coloquei aqui, comprei várias ferramentas para acoplar o celular e tentar melhorar a técnica e conseguir desenhar para eles, botar a flor bem de pertinho, fiz isso no ensino médio também, tentando ao máximo aproximar eles das aulas práticas. Mas, eu não sei como vai fazer. E agora, se realmente dobrar a entrada, eu vou ter de novo uma turma de histologia e outra turma de morfologia e anatomia. Então, eu não sei o que eu respondo lá, como conduzir, entendeu? Porque, tipo assim, teoricamente, dá para fazer, sabe? Não é o ideal, mas eu acho que dentro da realidade de todos os meus colegas, por ter a mesma metodologia, acho que a gente não se prejudica tanto até agora, porque eles passaram pelo presencial. Mas, se a gente continuar, e é o que acho que vai acontecer no segundo semestre, à distância, eu não sei o que fazer. Ô, Roseli, a sua história é parecida com a minha. Então, eu vou contar o que eu estou fazendo. baseado na lei e estou assistindo os alunos semana a semana. A minha disciplina, eu não me lembro de cabeça, até peço desculpa porque é muita informação, mas vamos supor que ela tenha 30 horas práticas e 30... Hoje, o que o IFTM permite? Isso está em atas de reuniões, o IFTM está permitindo igual a Santa Catarina. E pode ter aula prática desde que ela não precise da estrutura da instituição. e o professor tem essa decisão. Essa narrativa da Daiane é primordial, tem que ser levada em consideração. Baseado nisso, o que eu fiz? Minha disciplina, eu consegui minimizar, eram seis ou sete práticas, eu consegui minimizar umas duas ou três. Gravando, eu fui ao campo sozinho, com toda a segurança, eu fiz a gravação, eu fiz a experimentação, o aluno não teve o ato manual. Eu também pedi alguns consultores da minha área para entrar online e fazer vídeos, porque aí ele também tinha prática. Então, eu fui minimizando, mas chegou uma hora e essa hora chega sexta que vem, sabe? Sexta que vem, acaba, eu esgoto meu conhecimento online, podemos dizer assim. Aí eu percebi que já está limitado. Então, eu vou responder para o meu colegiado quando ele perguntar da seguinte forma, pensando neste semestre, a disciplina vai faltar X horas práticas. O que eu posso fazer com essas X horas práticas? Aí é o caminho que nós temos que definir, pois temos que discutir com muita calma. Opção 1, terminar mesmo assim causando esse impacto que foi narrado aqui, isso pode? Pode. As particulares vão fazer isso. Você acha que um curso de veterinário de 3 mil reais os caras não vão fazer isso? Mas é o olhar da particular. Pode, pode. Eu pegar essas 10 horas que estão faltando da minha aula, eu minimizar, fazer online, mas jogar o conteúdo prático em disciplinas, casar, fazer algo interdisciplinar com outros colegas? Por exemplo, eu vou no meu colega lá diário e falo, olha, você vai lecionar essa disciplina sua ano que vem, você vai ter que tocar a carga horária, dar esse conteúdo que não foi dado. Eu tenho que escrever isso, porque as séries para os superiores, para os cursos de graduação, vai perguntar isso para nós. Os técnicos não, os técnicos, quem assina embaixo é o diretor de campo. Logicamente, logo ali na frente é a proletoria, mas quem assina, as séries, ela tem essa preocupação. Então, é o segundo caminho. O terceiro caminho é parar mesmo. E aí, se parar, você vai poder, se o IFMS entender, começar os próximos semestres, o bloco de notas vai aberto, né, nós já estamos estudando o que o IF, o que a Câmara de Ensino está fazendo? Estudando todas as possibilidades, para que quando definir, a gente tenha respostas. Por exemplo, a gente, hoje a gente está estudando nosso virtual, com CRCA, possibilidades de ofertar o segundo semestre para os cursos de graduação e também os concomitantes no segundo semestre, sem fechar o primeiro semestre. É uma possibilidade? É. Não estou falando que é melhor. Então, por isso que vai chegar um momento que vai ter uma matriz de disciplinas, como o Gabriel falou, algo assim. Vai ter uma planilha de disciplinas, né? Ou o IFTM é arrojado, é arriscado, vai lá e termina tudo no meio do ano agora e joga para a série, joga para a Proem responder lá nas séries. É um caminho? É. Ou a gente para, ou a gente trabalha com essas possibilidades? Para mim, opinar enquanto pró-reitor, eu não quero, sabe por quê? Porque eu tenho que mediar. Mas para mim, opinar, para eu opinar como docente, eu preciso da prática, eu preciso de uma carga horária razoável. Então, eu vou responder lá para o colegiado assim, o máximo docente, veja bem. Eu vou responder que vai faltar quatro práticas, eu vou dar a possibilidade de colocar ela interdisciplinar com outro colegiado, ou no retorno, eu pegar essa turma e dar essas aulas práticas. É o que eu vou colocar lá. Eu, né? Porque eu tenho essa visão. Ninguém menor do que nós, docentes, para conhecermos a realidade ali. Mas não é fácil definir isso, não. É verdade. Mas, se isso tranquiliza ou angustia, tem 40 institutos federais discutindo isso. 12 estão discutindo aula prática, como nós, se continua ou não aula prática. e tem aproximadamente 15 discutindo se retorna ou não e tem uns 10 retornando durante os próximos dias. Então, nós estamos discutindo um segundo, terceiro degrau, não de importância, mas de prazo. Não sei se eu te respondi ou piorou a situação. O Gabriel fez um comentário, a Kátia, a professora Elisa falou aí, beleza, concordo com você, Daiane. A Daiane, a fala dela representa a fala de todos nós. O Gabriel, o Pereira Lopes. Kátia, o MEC, hoje soltou a portaria, é, o MEC soltou a portaria hoje. Pode ser o seu... Mas, Márcio, tem a possibilidade da gente parar tudo? Eu perdi, eu acho. Não, não, eu não sei. Os diretores, uma pesquisa, algumas pesquisas nos ajudou. O IFTM fez pesquisas individuais nos campos, está registrado um monte de ata e nós fizemos uma pesquisa coletiva, não sei se vocês lembram. Todas, todas, e nas reuniões que eu fui aos campos, eu, se eu não me engano, só o Uberaba, coincidentemente, eu sou origem de Uberaba, eu não fui. Uberaba, eu reuni com os estudantes. A Proem, eu falo eu, mas a Proem, né, outras pessoas da Proem. Nós entendemos que a maioria da comunidade, tanto de estudante como de professor, querem continuar o ensino remoto. Então, a gente tem que preparar, estudar, a inclusão desses alunos. Nós pedimos 650 computadores para o MEC há 10 dias atrás, houve uma resposta positiva, eu acho que vai dar certo, né, vamos rezar também, lá vou eu, né, ou torcer. Pedimos também uma grana para a inclusão digital, quase um milhão de reais, orar também, pedimos chip para a instituição, por quê? Porque eu tenho que estar preparado, nós temos que estar preparado para falar, vamos até dezembro com esse negócio. O que que eu penso? se o IFTM arriscar a gente continuar e o CONSUP decidir, olha, dia 20 de agosto vai continuar o segundo semestre. Nós temos que estar preparados para todos esses cenários e também estar preparados para o cenário de possível retorno híbrido. Eu rezo muito para que em setembro, no máximo, a gente consiga retornar com as aulas práticas, que aí a gente vai ter um impacto menor, né, nesse processo. Mas parar, hoje eu não enxergo isso no IFTM, mas pode, pode, o CONSUP pode chegar e falar não, não é viável. Os CAMP podem chegar e falar não, gente, vamos até dia 14 de agosto, vamos parar, né, mas é uma possibilidade, né, a gente tem que mostrar os impactos dos dois lados. Se parar, aí lá vai nós, da PROEM e da Câmara de Ensino mostrar os impactos de parar. Aí, a gente já está preparado, inclusive, para parar, para continuar a remorca e assim por diante, né. Muitos alunos, a Kátia colocou aqui, muitos alunos manifestando problemas psicológicos. Kátia, é verdade, nós temos um, alguns trabalhos, está sendo publicado entre nós aí, e é tão engraçado, gente, nós estamos num período tão antagônico, tão diferente, que as famílias de dois IFs, que eu não posso falar o nome, estão processando a reitoria e os campos, entrando dentro do Ministério Público, para criar processo, para que volte as aulas remotamente, porque os filhos estão entrando em depressão, as famílias. Então, por isso que eu falo, assim, eu não estou dizendo o que causa mais, o que causa menos, estou dizendo que os dois lados nossos, causam impacto. Isso é falado lá desde o dia 19, então, eu percebo que depoimentos e documentos de outros colegas, que também os que estão sem aula, estão com problemas psicológicos também. Aí a gente não sabe para que lado vai, por isso que a gente tem que criar essa política de assistência para os dois lados que for, né? O Elvin comentou, precisamos pensar no outro que seja o aluno, o pai, verdade, imagina, né? O Enilson, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui, o Enilson, preciso de uma olhada direita nessa votaria e pensar como proceder, ok. O Alvin... Marcia, só uma, falando disso que você disse aí, como pai, sabe? Eu tenho um menino de três e um de... Vai fazer dois. E eles ficavam integral na escola bilingüe e tal, e aí no começo já começou a pandemia com aula remota. E aí todo mundo criticando, né? Mas criança não está previsto na LDB aula digital, não sei o que. Eu falei assim, mas eles ficam fazendo o quê? Eles ficam no YouTube. Eles ficam assistindo um desenho, né? E aí acabou que eles suspenderam as altas. Beleza. E aí virou o inferno. Eu tinha que inventar atividade em algum momento do dia, porque senão fica só vendo desenho do jeito que quer, né? E ele... Foi difícil. Aí agora, essa semana, retornou. Quando ele viu a professora, e a professora colocou as fotos dos amiguinhos, mas ele pulava no sofá, sabe assim, de alegria e fazendo cinco minutos diários de atividade com uma criança de três anos. Eu tive muito essa percepção, assim, eu sei que o que a gente está fazendo pode, às vezes, as pessoas acharem que não está valendo nada ou que não está sendo feito da melhor maneira possível, que não é ideal, porque a educação tem que ser transformadora, mas o meu coração diz, e assim, o meu feedback com os meus alunos, é de que se a gente não fizer nada, vai ser pior, porque eu acho que entre o bem feito, como é que é? Entre o feito e o bem feito, é melhor fazer, sabe? Porque esses meninos em casa, lógico, a gente tem aqueles que não conseguem, né? Nem estou entrando nesse sentido, mas é o que você disse, a gente nunca vai saber o que é melhor, a gente vai ter problema dos dois lados. É, isso é relatado, mas... Eu penso isso, assim, você não ter atividade educativa, uma orientação, isso, melhor feito que perfeito, exatamente, Priscila. Eu penso muito nisso como mãe, assim, sabe? Eu penso assim também, ouviu, é o seguinte, dos dois lados tem impacto, hoje a gente consegue chegar dos dois lados porque tem instituições que não adotaram o ensino, e eu estou dividindo com vocês, está até gravado isso, então posso falar com perfeição. os pró-reitores, as reitorias, os diretores de campo que não voltaram, não estão voltando, não é por causa da causa, sabe? Defender a qualidade do ensino, lembrando, eu também defendo, eu sou origem, eu sou técnico agropecuário, integrado, nos anos 90, maior orgulho, e eu fiz muita prática, me trabalhei como técnico, eu defendo isso, mas o que eu estou dizendo é que esses pró-reitores, só para vocês terem ideia, é o nível que chegamos, as oito instituições no início que adotaram o ensino remoto das 40, nós fomos ao pleno para apresentar os empates que estavam causando na gente, os outros 32 estão assustados, alguns voltando, outros assustados, porque a pressão da comunidade, ontem alguém falou assim, ah, não tem que preocupar com a imagem, mas é a comunidade pressionando o servidor público, então assim, por mais que não está legal, e não estaria também se a gente tivesse parado, agir, trabalhar como está trabalhando, eu acho que eu nunca me senti tão servidor público, sabe, assim, trabalhando não só como pró-reitor, tirando isso, lá no campus Uberaba que eu trabalho, sabe, orientando as pessoas, trabalhando, ouvindo os meus alunos, eu nunca ouvi tanto os meus alunos como eu estou ouvindo, e olha que eu estou sem tempo, esse olhar humano, sabe, e eu acho que é esse papel nosso de educador também, não estou defendendo A ou B, pelo amor de Deus, mas eu acho que eu nunca me senti tão importante nesse processo, a Elisa fez um comentário muito importante aí, dos marcos regulatórios, pessoal, eu tenho bastante mensagem aqui no site, comentários importantes, por enquanto, tem um encaminhamento que é o do Rodrigo, que é a gente trabalhar com a possibilidade de fazer, dependendo dos critérios, o atendimento nosso, diferencial, nossos alunos PCDs, por meio de atendimento semi-presencial ou presencial, lembrando, nós temos cuidado dos nossos servidores, da família, assim por diante, vencido isso, vencido o lado da saúde, o lado pedagógico seria possível, eu estou entendendo só esse encaminhamento por enquanto, alguém tem mais algum encaminhamento para a gente levar para a Câmara de Ensino, saindo daqui? O Márcio, o Márcio, opa, lá, Simone, posso falar? Vai lá, Simone, olá, tudo bem? Boa tarde a todos, boa tarde, obrigada, Rodrigo, meu é, não sei se seria um encaminhamento, mas, eu só queria, Márcio, não sei se pedir ou sugerir, caso o Consulpe delibere por continuar as aulas e iniciar novamente o segundo semestre remotamente, de que a gente pudesse, entre, né, o 14 de agosto e o retorno, ter pelo menos mais uma ou duas semanas para a gente, pelo menos, alinhar as estratégias, porque o que nós vemos hoje, Márcio, eu não sei, acho que, por conta do trabalho na Proem, você, acho que deixou algumas turmas, né, de médio, mas acho que está muito mais perto do que eu que estou com duas turmas. O que que eles reclamam muito? Que cada professor faz de uma forma. Eu entendo que esse cada um faz de uma forma também é válido, mas, então, vamos padronizar duas ou três formas e, aí, dentro disso, escolhe o que é melhor. O que está acontecendo é que existem, hoje, umas 10, 11, 12 formas, né, com plataformas distintas, professores que dão aulas remotas, outros que gravam videoaulas, outras que nunca deram, outros que nunca deram nenhuma aula e só passam capítulos e capítulos de livros e, então, que a gente se deliberarem por continuar, perfeito, mas que tenhamos, né, pelo menos uma ou duas semanas para ter esses momentos de discussões que estão sendo perfeitos, maravilhosos, inclusive, parabéns a vocês por esse espaço, por nos ouvir, tá? Então, que a gente pudesse, pelo menos, tentar alinhar, minimizar, essas estratégias de algumas decisões, sempre pensando, claro, na qualidade do ensino e nos nossos alunos. Espera lá, excelente, Simone, eu já coloquei, nem perguntei os demais, já coloquei como encaminhamento, porque existe um grupo de pessoas no IFM, a gente tem que ter todas as narrativas, e eu somei, viu, gente, são 15 narrativas. Quando a gente pensa da família a nossa reitora, não estou escalonando isso em termos de importância, estou escalonando em termos de base, que é o chão de ação, que é os alunos, até a reitora, que é a base da administração, nós temos 15 olhares, e esse olhar de algumas pessoas que quer terminar o semestre, quer fechar tudo, quando é que vai começar o segundo, eu cheguei a ter momentos aqui que eu achava que até eu era culpado pela pandemia, porque as pessoas perguntaram, mas não vai voltar as aulas? Eu falei, não sei te dizer, infelizmente, ninguém fez, lá na minha graduação, nenhum de nós estamos preparados para isso, mas sua fala é primordial, eu sou favorável ao parar e respirar, porque o IFTM não teve tempo, Simone, e eu vou, sem medo de poder errar, o IFTM não tinha uma política de EAD, eu posso falar isso hoje, porque nós montamos uma comissão com a ajuda do Campus UPT, e o Campus UPT, que é hoje nosso centro de ensino à distância, vai nos ajudar a institucionalizar a EAD, então nós não temos uma diretoria de EAD, nós não temos, nós não entendimos o que é o processo remoto, e aí permitiu que os campos tivessem autonomia, nessa história de permitir que os campos tivessem autonomia, aí começou a dar diferentes, um gravava aula, como você mesmo narrou, então, isso inclusive, Simone, não precisa ir só para o segundo semestre, pode ser colocado nesse documento para finalizar esse semestre, pode, pode, só que tem que dar tempo para as pessoas se preparar, não concordo com você, está anotado aqui perfeitamente, eu anotei algo aqui que a Fernanda comentou antes de passar para o Rodrigo, a manual de boas práticas para o ensino remoto, Fernanda, não é papo não, mas é verdade, as pedagogas estão aí, nós estamos elaborando esse manual, está na mão de gente entendida da área, da área de ensino, porque o ensino remoto ele casa, ele tangencia ali com o ensino à distância, né, então tem gente habilitada para ler isso, a gente está fazendo um manual mais, por que a gente não publicou? Porque se a gente publica, além das pessoas terem que ler, vamos supor que a gente publica isso hoje, o manual de ensino remoto, a ideia nossa não é defender isso como se fosse, qual que é o receio de quem está com o ensino remoto, não pode ser que a gente está defendendo isso como algo adiaterno, porque o governo, parte do governo, está querendo aproveitar o momento para sucatear o nosso modelo de ensino, né, até parte do governo, é nítido, assim, nas reuniões que a gente tem, então a ideia nossa é bem política mesmo, mas deve ser publicado em breve, talvez a Luciana tenha alguma informação de data de publicação desse, a Ana Gentil, o pessoal está acompanhando. Rodrigo, por favor. Marcio, não, era justamente aquilo que eu tinha comentado a minha fala desse tempo aí, né, mas é o encaminhamento da Simone, esse prazo maior aí entre finalização e termo, não só para reinício, mas para finalizar, questão aí, porque nesse período aí, como alguns professores não conseguiram aplicar as atividades avaliativas a contento, terão que aplicar nesse restante, né, e provavelmente vai ter que ter alguma recuperação no final, então eu estou tirando isso de um base não só do meu pensamento, mas foi do que foi consensuado hoje lá na zootecnia, na reunião, mas é o encaminhamento da Simone também. Obrigado. Excelente, ter essa data nesse momento, né, as datas que são reais hoje é assim, o Consulpe decidiu que nós fôssemos com o semestre até dia 14, ponto, e o colégio de dirigentes sugeriu para que as aulas começassem do segundo semestre dia 24, e nesse momento, então, só para recapitular, atividades complementares, TCCs, aulas práticas, estágios, e as nossas continuidades, o nosso formato, estão sendo discutidos nos campos, vai ser uma discussão enorme, como foi duas que já tivemos no passado recente, quando chegar esse compilado, esse compilado de sugestão e a Câmara de Ensino já no colégio de dirigentes e futuramente na reitora, nós vamos ter esse documento, mas isso já está registrado aqui, vai sair um documento do fórum, e eu vou levar na próxima reunião de ensino, da Câmara de Ensino, como a demanda deste fórum, né, então nós temos aqui dois, dois encaminhamentos, né, a questão dos nossos alunos, né, com necessidades e a questão do tempo maior, dois encaminhamentos, mais alguém quer fazer mais algum encaminhamento, alguma fala? O Renato faz uma pergunta aqui, além das aulas práticas, também me preocupo com as avaliações, é verdade, algumas pessoas, é, houve uma orientação que as avaliações podiam ser feitas no retorno, só que a doença cresceu e ninguém estava pensando em retornar, né, então muita gente vai ter que avaliar, como o Rodrigo Mendes falou, da agora em diante, né, a partir de segunda-feira, durante os meses realizar avaliações quantitativas e qualitativas, no mudo, para evitar a anticola, posso aplicar avaliações, a avaliação, se ela for no curso, tanto técnico quanto graduação, ela é por conta do professor, cabe ao NAP, hoje, na lei, nossa aqui, nossa instituição, acompanhar, junto com o coordenador de curso, é claro, o formato dessas avaliações, isso é autonomia sua, o que vai diferenciar é que nos cursos superiores, de graduação, nós vamos pedir, por curso, não necessariamente por disciplina, o formato geral das avaliações, aulas práticas, para a gente comunicar as séries, as séries já sinalizou esse formato, e algumas avaliações podem ficar para setembro, difícil, dizer o Renato, porque a gente não sabe se vai voltar em setembro, e nem sabe se vai continuar, mas supondo que a gente volte semifresencialmente em setembro, outubro, supondo, aí vai depender da pandemia, a gente tem que orar, rezar e torcer, acredito que possa, dependendo do modelo que nós decidimos agora, esse momento é o momento de decidir o modelo que nós vamos continuar, há uma possibilidade de parar tudo, como eu já disse, é uma possibilidade de a gente já começar o próximo semestre, é possível fazermos algum encaminhamento sobre as aulas práticas? Ô Márcia, faz, por que não? Vamos fazer, não, acho possível sim, vamos trabalhar com isso, beleza? Obrigado, pode fazer, vamos a Márcia e depois a Marley, pode ser? Márcia, você quer falar? Márcia, você quer falar? Oi? Pois não, Márcia. Márcia, nós não estamos te ouvindo. Boa tarde. vocês estão me ouvindo? Agora sim. Agora sim. Está me ouvindo? Está me ouvindo? Sim, Márcia. Estamos sob o ano, Márcia, estamos. Então, aqui naquela reunião que nós participamos com você, Márcia, eu coloquei a preocupação de muitos pais, né, e de professores também em relação às aulas práticas. Então, assim, cogitou a minha ideia de até finalizar o ano com a aula totalmente teórica, né, porque não estava tendo, às vezes, uma condição real dessas aulas acontecerem. Então, como são sugestões e encaminhamentos para levar para o consulte, assim, eu não tenho um melhor encaminhamento que eu queria trazer para os colegas aí de a gente pensar no encaminhamento de algo que a gente pode contribuir com as aulas práticas. Peraí, Márcia, eu vou ligar a minha câmera aqui para ver o meu rosto, né. Olha, é uma possibilidade. Então, aqui é um fórum, né, de discussão que a gente vai encaminhar um documento para a Câmara de Ensino discutir. E a Câmara de Ensino, nesse momento, está discutindo com os campi as aulas práticas. Isso pode reforçar uma decisão, porque isso vai ser falado lá. Então, quando esse documento for apresentado na Câmara de Ensino, que é o professor Geraldo, que é o responsável por essas ações do ensino, ele vai apresentar que se aqui quiser se sentir a vontade de criar uma diretriz, eu não sei se a gente vai conseguir em poucos minutos criar uma diretriz para aula prática, porque eu acredito que aqui tenha, talvez tenha dois ou três modelos aqui e algumas pessoas comentaram que não se sentiram à vontade ainda de responder porque precisa estudar algumas leis, né. Eu, talvez, é um assunto delicado para a gente criar um encaminhamento, mas é possível. Se alguém tiver algum encaminhamento, é possível. A respeito dos laboratórios funcionarem, não tem como não rodir. Então, fica assim, pensando nas alternativas, eu acompanho os cursos de grupo equário, assim, fico pensando nas aulas práticas nos campos, como que isso pode acontecer, porque o professor não sei qual o quantitativo de alunos que ele poderia estar levando para a aula prática, não consegui ver uma estrutura ainda assim, bem definida. Mas, realmente não tem, porque nós do ensino vamos sinalizar o grupo de pessoas que vão retornar, por exemplo. Então, vamos, decidamos voltarem os alunos, os PCDs, depois voltarem só os alunos formando de prática, depois os integrados e assim por diante, e assim fazer essa escala. Agora, como vai voltar? Vou te dar um exemplo do país, Finlândia. Finlândia voltou, as aulas só são feitas até pouco tempo atrás dentro de ginásios. A Coreia do Sul voltou e parou as aulas novamente, mas também usando ginásio. E os campos que não tem ginásio, quantos alunos podem? Então, isso aí depende de pessoas entendidas da área da saúde e da segurança do trabalho, que não cabe a nós. Nós podemos opinar, entender isso, né? Então, nós teremos 10 mil pessoas, na verdade, 11 mil, pessoas voltando para os campos, não podemos voltar todo mundo de uma vez, vai voltar, dificilmente vai voltar todo mundo de uma vez. Então, assim, o modelo da aula prática, eu acho que é o tema mais complexo da gente discutir. Para mim, disparado, muita gente levou o estágio como algo complexo, eu não acho. O mais complexo é a aula prática, porque, como a Daiane e o Assino embaixo falou, nós somos bons nisso, nós somos bons em aulas práticas, né? Então, se a gente jogar para o retorno, a gente precisa definir aqui no ensino só quem são as pessoas, isso vai definir lá na aula de ensino, você participa lá, né, de vez em quando, né? Então, é definir essas pessoas, mas agora definir modelos, assim, é muito difícil agora. Eu não estou te ouvindo, Márcio. Márcio, nós não estamos te ouvindo. Você quer tentar retornar? Gente, enquanto a Márcio resolve a questão do meu... Ela tem duas pessoas inscritas, que é a Marley e a Neide. Antes da Marley, passar a palavra para a Marley e para a professora Neide, para... Eu não sei se eu pronuncie seu nome certo, eu já falei seu nome outras vezes, o Disley, ou Disley, não sei, está perguntando, está fazendo uma afirmativa muito importante, eu quero explicar. E recuperar os professores ou capacitar os professores. Então, deixa eu explicar. Foi criada uma comissão na reitoria, porque a capacitação hoje está sendo feita nas iniciativas lindas dos diversos colegas nossos, né? Eu mesmo, o professor Wilton, assisto os vídeos dele, me ajuda muito. Mas agora é institucional. Foi criada já há mais de um mês uma comissão para criar cursos de capacitação. Mas por que ele não ofertou isso agora? Deixa eu explicar rapidamente para vocês. Quando a gente decidiu parar para recuperar as pessoas, decidiu que ia parar seis semanas e não três. E seriam seis semanas de recuperar pessoas e capacitar. Mas nos diversos níveis de discussão, Câmara de Ensino, Comitê de Crise, Colégio de Diregente, decidiu-se três semanas. E aí a Câmara de Ensino, que são todos representantes de ensino, pediu para que a Proem não ofertasse nesta semana nenhuma capacitação. Então, podem ficar tranquilos que essas capacitações elas ocorrerão em breve, mas não nessas semanas, porque eles queriam só o fórum. Então, não foi permitido para nós, nós atendemos a esse pedido, mas realmente nós precisamos capacitar e respirar, né? Marley, você quer falar enquanto a Márcia corrige o telefone dela, o microfone? Desculpa. Boa tarde a todos. Assim, a minha dúvida é em relação à questão das bolsas de inclusão digital. Por quê? A gente teve os alunos aí que ficaram um período sem acesso, né? E agora estão no período de recuperação e eu estou acompanhando dois cursos e esses alunos, né? Me apresentaram muita dificuldade, né? E principalmente no que você falou aí agora, né? Em relação à questão do prazo, né? O curto prazo para recuperação. Então, para que isso não aconteça, né? E não continue acontecendo, esses alunos precisam continuar tendo acesso, né? Ou que seja, né? Por meio dos pacotes, né? Que a gente conseguiu através das bolsas de inclusão digital. E também em relação aos materiais que foram enviados aos alunos que estão em locais mais isolados, tipo fazendas, que não têm acesso à internet. Né? Então, assim, porque se a gente não pensar nessa situação agora, né? Em consideração, né? Se vai ter recursos para pagar essas bolsas, como que vamos fazer com a logística de entrega de materiais para esses alunos que não estão tendo acesso, vamos perpetuar esse problema e esses alunos, eles não vão estar tendo condições mínimas de aprendizagem. Né? Não falo nem que, assim, a gente sabe que esse processo está tendo prejuízos, né? Mas e esses alunos? Os prejuízos para eles são maiores ainda. Então, é nesse sentido que eu queria uma fala sua. Obrigada. Excelente sua fala. A professora Débora me fez uma pergunta há uns 15 dias atrás. Ela foi na lata, assim, ela falou o que você acha que faz com que a gente não consiga continuar o ensino remoto a partir de agosto. Elege aí duas, três coisas. Nossa, é tanta coisa, mas duas. Os alunos PCDs, né? E a inclusão digital. Mais do que aula prática. A aula prática, se a gente definir o nosso modelo, que vai só até a conta da estrutura, está definida. A gente só vai regulamentar, conversar com o CRCA, e assim por diante. No dia 20 de maio, Malê e todos aqui presentes, nós soltamos os diretores gerais, os diretores de ensino, coordenadores de ensino, e todos os prorreitores, saiu desta prorreitoria aqui uma política de acesso. Por quê? Lembra que a gente tem que estar preparado para todos os cenários? E nós tínhamos, dia 20 de maio, no total, aproximadamente, redondando, 600 alunos com algum problema de acesso. Lembrando, eu não estou contando esse número em todo o IFTM, são 10 mil estudantes, 600. Desses 600 alunos com problema de acesso, alguns já estavam sendo atendidos por aquele auxílio. Só que aquele auxílio durou dois meses, que é o mês de maio e junho. Ele se encerra agora no final de junho. Então, eu vou brevemente falar e aí eu te respondo. Primeiro, foi liberada a fase 2 do auxílio. Eu não sei te falar em que fase que está a fase 2, porque quem está correndo atrás é a ProEx com os diretores gerais. Então, o diretor do seu campo já está correndo atrás do auxílio 2, da fase 2, que é prorrogar mais dois meses para esses alunos, pensando no mês de julho e agosto. Segundo, o auxílio para a internet para o aluno da fazenda. Nós temos 52 estudantes hoje isolados em meio rural. E a Vivo tem um pacote de internet razoável, não é o top, só que ele é bem mais caro. Ele é, se eu não me engano, ele é 160 reais. Então, os diretores, junto com a ProRentoria de Administração e com a ProRentoria de Extensão, já está correndo atrás de colocar, me parece que está na fase de regulamento e eu pedi pressa para colocar esses alunos da fazenda na fazenda com a internet. Ah, mas o aluno não tem computador. Vai ter internet, não tem computador? E aí, vamos lá. Nós estamos correndo atrás, aí também a ProAd, sobre o nosso apoio de aquisição de pendrives, aquisição também de chips e assim por diante. E desde o dia 25 de maio é permitido que os campos eles emprestem os computadores. Cada campo tem sua realidade, alguns já estão fazendo isso, a normativa já está no nível de procurador, mas já é permitido empréstimos de computador. Então, cabe a cada diretor com o diretor de ensino com esse apoio buscar isso. E por fim, no dia, aproximadamente entre o dia 20, 22 de maio, nós fizemos um pedido ao MEC. O MEC é claro que o MEC é simples, que o MEC está pressionando que nós continuemos com o ensino remoto, está claro, acho que ninguém precisa, é só ligar a televisão. Aí, já que ele está pressionando, vamos pressioná-lo. Não adianta só falar, soltar a instituição normativa. Então, a professora Débora reuniu com o secretário, eu não lembro a data, próximo do dia 20, e pediu. Ela me mandou um WhatsApp, eu falei, 650 computador. E aí, nós transformamos de um pedido verbal num documento, nós passamos o final de semana, eu e o professor Sérgio da DETIC, que é do campus Uberlândia, que é diretor de tecnologia de comunicação, eu escrevi a parte pedagógica, a parte da dificuldade desses alunos de acesso, e ele escreveu a parte técnica, e solicitamos ao MEC 650 computador. O que eu posso adiantar, e vocês sabem que o Ministério da Educação, o governo brasileiro, é instável, o que eu posso adiantar é que houve sinalização para o depósito, desse TED, desse termo de descentralização, dessa grana. É um milhão e doiscentos mil, que vai fortalecer nossa internet, nosso apoio do nosso virtual, vai ter outros apoios a outras áreas da tecnologia de informação, que eu não sei dizer aqui agora, e a solicitação desses computadores, desses notebooks. até conversei com a professora Débora há uns quatro dias, ela falou que o pessoal está bem adiantado de sinalizar. Se nada mudar, ministro não mudar, secretário não mudar, me parece que vai dar certo, e assim entende. Se isso tudo não der certo, Marlene, ou parte disso não dar certo, muito dificilmente a gente, é difícil continuar. A gente vai ter que jogar muito, os alunos dos semestrais, principalmente, aí vai ficando difícil. Nós temos três inscrições aqui, para a gente, aí a gente, já precisamos já finalizar os encaminhamentos, na verdade duas, é a Neide e depois a professora Miriam. Neide, por favor. Oi, pessoal, não sei se vocês estão me ouvindo e me vendo, fala aí pelo menos em relação ao som, está dando para me ouvir? Ouvindo e vendo. Ok. Bom, o Márcio, eu vou, assim, propor um negócio completamente diferente que, na verdade, é mais particular, eu estou preocupada com a residência pedagógica. Você sabe que o projeto já foi aprovado, já, né, já tem um tempinho, e tem alunos que fariam a residência e não, não vão fazer, assim, a gente vai ter uma reunião amanhã, nós já recebemos seu e-mail de que você não vai poder participar, mas queria pelo menos um, assim, talvez um sinal aí, nem que seja de fumaça, do que está sendo pensado em relação a isso. Era essa a minha colocação, vou desligar meu microfone para não interferir, ok? Oi, Neide, prazer em falar com você novamente e ver seu rosto, viu? Nossos encontros de LS Guarato, deixa eu te falar, aí eu não tenho boas notícias, porque, o que que acontece? Acho que nem a Helena, que é a nossa coordenadora, está sabendo disso, não é oficial, então é extraoficial, mas eu posso falar porque veio de um ambiente oficial. Em poucas palavras, o PIPBID e por a RP, esses projetos que foram aprovados no último mês, essas bolsas, o governo vai empurrar um pouco com a barriga a implementação. A Helena deve falar alguma coisa, mas eu não sei se ela, mas o professor Geraldo, acho que vai participar da reunião amanhã, ele vai falar algo assim, porque o governo não tem segurança, porque o ato de fazer a residência, que é o caso, é o ato físico, é o ato presencial, né, então, não se tem segurança. O que que foi pedido pelas instituições de ensino superior para a residência? Esse documento está sendo construído pelas IES, os IFCM estão construindo isso no nível de CONIF, é para implementar a bolsa o mais rápido que puder, fazer o que puder fazer online, sabe, e de acordo com... Exatamente, e aí vai fazendo o que? Vai, de acordo com cada cidade, vamos dar um exemplo, Campina Verde e Uberlândia são duas cidades que nós temos camping, que a realidade, lógico que Campina Verde não tem consenso de licenciatura, mas só dando um exemplo, Campina Verde e Uberlândia são duas cidades que a pressão de doença é muito diferente, Campina Verde, até pouco tempo atrás, não tinha casos, Uberlândia está passando Belo Horizonte, de casos, então a prefeitura, ela vai nos contar quando esse aluno pode ir para a ação. Então, assim, a notícia é ruim que hoje não, mas a notícia é boa que as instituições estão pressionando a CAPES, e a pessoa da CAPES que foi, eu esqueci o nome na reunião, ela sinalizou positivo, ela notou como pauta, ela falou, não faz o documento, pode me mandar, acho plausível, lá tem uma pessoa da Universidade Federal de Minas Gerais, uma professora muito entendida de IRP, e ela defendeu isso, ela mostrou que teria aí um, dois, três meses de ação tranquilamente para ser feito nesse sistema, e aí ela falou dos alunos carentes, tem muito aluno, ela usou essa palavra carente, por isso que eu estou reproduzindo, estudantes vulneráveis financeiramente que dependem, que estão esperando essa bolsa no caso da IRP, então assim, a notícia é ruim hoje, mas ela tem um sinal bom, amanhã na reunião quem vai, deve ser o Geraldo, se eu não me engano, participar, ele está à frente, junto com a Helena, e eu acho que ele vai dar algumas notícias parecidas com essa, mas infelizmente, ele está empurrando com a barriga a capas na implementação, o PIBIT, por exemplo, sinalizaram a data de julho, e a IRP, a IRP eu tenho que ver aqui no e-mail, peraí que eu vou olhar para você, enquanto eu consigo olhar, mas eles sinalizaram a data aqui, eu vou olhar para você, IRP, 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 julho, o governo, quer dizer, a CAP sinalizou a possibilidade de julho implementar as duas, no ofício que mandou, se você quiser, depois encaminhe esse ofício aqui, a Helena tem esse ofício, ela deve mostrar lá amanhã, mas ele tem que ver, que a Helena deve, deve nos enviar, então, a, assim, eu, eu fico preocupada, porque tem uma turma, que, com essa mudança, da divisão, né, entre PIBIT e residência pedagógica, é uma turma da biologia, que, quando começou a residência, ainda não estava, dentro daquele prazo, que a, que o regulamento, o regimento exigia, e já tinha passado do PIBIT, aí, agora, eles entrariam na fase que eles poderiam fazer a residência, e aí, entra essa pandemia, enfim, e a questão da, da, de serem alunos carentes, é uma realidade, é, dos cursos de licenciatura, no Brasil, né, isso é, é real. É, eu tenho receio, do, do olhar, é assim, o governo hoje pressiona para todas as instituições públicas voltarem às aulas, né, às 168, parentes, instituto e as universidades federais. É, há uma pressão muito grande, na Helena, ela vai falar amanhã, na coordenação da Anaísa, coordenação PIBIT, e a coordenação do PET, que é o professor Ricardo. Só para você ter ideia, a gente está respondendo, diariamente, praticamente, é, demandas do MEC, coluna da CAPES, para nos mostrar que está ou não com aulas remotas. Então, assim, ó, o receio nosso é esse, se nós estamos com aulas remotas, por que não não implementar as bolsas? Então, havia risco de cortar bolsas do PET, havia risco de, de não homologar essas bolsas novas aí, na DRP e PIBIT, só que isso foi vencido com muita política, política, no nível nacional, e, graças a Deus, não vai ocorrer, não. Então, pelo menos isso, já é uma vitória, não vai ocorrer. Agora, quando vai ocorrer, aí é cenas do próximo capítulo. O IFM, aí é uma notícia boa nossa. Essa história nossa de estar com algo remoto, fez a gente não responder um monte de processo no Ministério Público, sabe? Só para você ter ideia, eu tenho colega que respondeu 17 processos no Ministério Público, e eu, eu, Márcio, respondi um, que foi de uma família, um, que é a questão da inclusão, mas nós já resolvemos, já, já, o menino já está com acesso, né, ela poderia ter procurado a gente, preferiu procurar outros caminhos, até demorou mais, acho que resolveria mais rápido, né? Mas, mas todo mundo tem sua narrativa importante. Então, então, foi esse processo aí. Mas amanhã, eu acho que vai ter notícias, inicialmente, não tão boas, mas depois boas. Tá certo. Obrigada, Márcio. Um abração aí, galera. A gente se vê no Guarato, Márcio. Se Deus quiser. Miriam, professora Miriam. Boa tarde a todos. O que eu, o que eu queria comentar, Márcio, em relação a uma, estão me ouvindo? Sim, boa tarde. Está ouvindo? Sim, estamos te ouvindo. Boa tarde. Então, tá. É o seguinte, uma colocação que foi feita anteriormente, sobre, de certa forma, normatizar as, as metodologias que estão sendo utilizadas nesse momento. Então, eu tenho a seguinte colocação a respeito. Duas palavras que me chamaram muita atenção na fala da professora Claudete, que foi coletividade e sensibilidade. Essas duas palavras me calaram mesmo, assim, e me chamou atenção para essa questão de que eu acho que é importante usar metodologias. Fico muito feliz com a proposta de uma formação contínua nossa, mas eu acredito que é preciso, nesse momento, não pensar em normatizar metodologias a serem utilizadas pelos professores, mas, acima de tudo, pensar em dar um suporte para eles antes de normatizar. Por que eu falo isso? Porque eu, dentro da minha visão e da minha preocupação com o aluno que não estava alcançando o recurso, eu não optei por usar um recurso que ele não chegasse até ele. Eu não consigo conviver bem, estar bem dentro dessa situação de pandemia, né, que nós estamos vivendo agora. Eu não consigo, por exemplo, viver bem sabendo que um, dois, três se perderam, não estão tendo acesso. A minha informação, a minha formação, também, desse aluno, não está sendo acessível. Então, eu busquei recurso que, pelo menos, pudesse privilegiar a grande maioria. E não se está sendo bom para dez, que dez estão gostando, ou vinte, mas a maioria. E eu tive resultados extremamente satisfatórios. Vou dar um exemplo de uma das disciplinas que eu estou conduzindo, que é a extensão, no superior, na agronomia, em que eu passei uma atividade para que eles fizessem um levantamento, eles tinham que fazer um levantamento de como que estava no município o enfrentamento dos agricultores em relação à Covid-19. E eles conseguiram ir em busca dessas informações, traçaram gráficos e ficaram muito felizes, assim, eu também. E motivados, foi essa palavra que eu ouvi, motivação pela atividade que foi feita. Então, não é o recurso vídeo, aula, não é o recurso Google Meet, é aquele recurso que o aluno, que está chegando até o aluno, e que está tendo uma resposta favorável à forma como esse conteúdo está sendo abordado. Então, acho, na minha opinião, não é o momento de se pensar, é uma sugestão, né? Não é o momento de se pensar em normatizar. Vai usar isso? Aquilo e aquilo outro. O professor, ele precisa ter autonomia, e por que ele precisa ter autonomia dentro da metodologia ativa que ele resolver escolher ou não? Porque ele também tem a capacidade de saber, sob o ponto de vista da ética e da responsabilidade, se ele está conseguindo chegar até esses alunos, e se essa resposta, em termos de aprendizagem, está sendo ou não interessante. Se essa resposta está sendo positiva ou não em relação à forma como ele está conduzindo a sua aula. Então, eu acredito, assim, a partir do momento que se institucionalizar a forma de oferta contínua das metodologias ativas, que eu acho que é o que precisa acontecer, e nós não podemos ficar apenas contando, né? Com a boa vontade de professores que estão aí nos auxiliando, isso realmente é de um preço inestimável, a boa vontade, mas nós temos que pensar também dentro de uma realidade. O professor que nos falou de metodologias ativas ontem, ele foi claro em falar, embora ele detenha, com toda a tecnologia vinda da Finlândia, as mais recentes modernidades em termos de metodologia ativa, acontece que de 40 a apenas 10 alunos dele conseguiu responder em termos de atividades que foram propostas. Então, eu acho que é esse viés que é preciso de ser encarado, sabe? Não é normatizar, é ouvir, é a coletividade, é a sensibilidade, ela tem que estar presente. Obrigada. Excelente, Miriam. Eu acho que alguém aqui já comentou, eu peço até desculpa não lembrar, de um número de plataformas sendo diferente, existe uma gama, né? Então, vamos dar um exemplo, eu creio que por um aluno, um grupo de 30 estudantes, ele ter, por exemplo, 16 docentes, cada um usando uma plataforma, aí eu não estou falando de método, né? Ou de ferramenta. Aí pode ficar difícil, mas tem um outro lado, olha para você ver, prestem atenção. O IEF, se eu não me engano, Sul de Minas, deu um depoimento, eles usam, o nosso sistema acadêmico, o nosso virtual, ele não se comunica com os estudantes, a não ser de forma assíncrona, e a gente deposita lá e fica. Ele é mais, hoje, usado como registro, né, nosso, na lei, né, e uma comunicação um pouco não tão boa. E eles usam lá o CIGA, né, que é bem mais evoluído, usa até o Moodle também. Eles estão tendo muito mais impacto do que aparentemente nós estamos tendo. Esse impacto que eu estou falando é que nós estamos fazendo estudo junto com as equipes para entender que impacto será no futuro. Mas preste atenção, Miriam, o que eu penso assim, adotar uma plataforma, uma metodologia única, no meu entendimento, pode causar mais impacto do que dar essa liberdade. Lembrando que essa liberdade, ela tem que ter um certo limite, porque se o aluno tiver muitos docentes, limite na plataforma, no uso de plataforma, né, aí você usa a plataforma 1, eu a 2, o Rodrigo a 3, a Simone a 4, e assim vai, vai juntando aquele monte de plataforma. O menino entender aqueles processos, fica mais difícil. Mas se a gente tiver um conjunto aí de 4 ou 5 plataformas, como, por exemplo, o IF Rondônia, trabalha com 4 ou 5 plataformas e uma só para registro, pode ser que facilite mais. Aí você consegue ter, sair da plataforma, não é obrigado não, 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 essa turma ou esse aluno, eu tenho que sair da plataforma. Eu vou dar o meu depoimento. Eu estou com um aluno com depressão, depressão gravíssima, dentro de sala de aula, assistindo minha aula. Eu tenho o meu modelo. Nitidamente, a depressão, mas o olhar dela para a comitia de disciplina, não está legal. Nós conversamos várias vezes, muito, WhatsApp, cheguei a ligar, pedi permissão, né, fizemos ligação. Eu encontrei ali dentro uma metodologia simples, que ela está se adaptando. Está no processo de recuperação, vem recuperando bem. Durante o fórum, agora trocou algumas mensagens comigo, técnicas, está entusiasmada. Coisa que eu trabalhei com cartolina, gente. Eu sou da época da cartolina. Pensa bem. Eu não quis divulgar isso, não, porque, pera lá, olha o porreitor trabalhando com cartolina. Mas está indo bem, por que não? Então, assim, se eu ficasse modulado ao Google Classroom, por exemplo, abrir uma sala que todos têm que estar online, eu acho que vai tender mais ao insucesso do que dar essa liberdade. E muito bem comentado por, deixa eu ver quem comentou, o Ronald, nós não temos essa formação no nosso currículo, né? Nós estamos buscando, nós estamos mostrando como somos importantes em servir, né? Muito importante a sua fala. Excelente, né? Coletividade e sensibilidade. Está anotado aqui. Muito bom. Pessoal, já é quase seis horas. Podemos fechar naqueles dois encaminhamentos. A possibilidade de estudar o atendimento dos nossos alunos foi encaminhado pelo Rodrigo e é o encaminhamento da professora Simone sobre a questão, e o Rodrigo efetivado pelo Rodrigo e alguns, sobre a gente ter um tempo maior. Decidindo que vamos voltar ao segundo semestre, que a Câmara de Ensino e o Colégio de Dirigentes tenha esse olhar para que nós tenhamos aí, não, tipo, parou hoje, na sexta-feira, volta na segunda. Aí os problemas, acho, continuarão, né? A gente, se voltarmos, se continuarmos, a gente trabalhar com um tempo maior. Pode ser esses dois encaminhamentos dessa, desse olhar nosso aqui? Deixa eu baixar aqui o chat. Bruno, infelizmente, não são todos os professores que possuem essa visão focada nos alunos. Acredito que ajustar alguns detalhes seja fundamental e importante. passar 90 dívidos para aluno ver um exemplo, pensar na aluna. Concordo, concordo, concordo. Concordo. Nós estamos tendo muito problema, né? O professor está transcrevendo o ensino presencial para um ensino remoto, nem AD, um ensino remoto. E aí, tem um olhar do aluno, um olhar... Lembra que são 15 olhares, né? Muito difícil. Perfeito? Está encaminhado, pessoal? Eu vou me despedir. Ah, pois não. Simone, por favor. Só uma última palavrinha. Eu acho que eu não me fiz entender por alguns que eu não acho que a gente tem que engessar como um colega colocou ou então a metodologia, Miriam, porque, inclusive, durante as aulas presenciais, cada um usa a metodologia que acha, né? Que funciona em dada disciplina. O que eu quero dizer é a gente tentar alinhar algumas decisões. Aí, o Bruno deu um exemplo, tá? De professores que passam vários vídeos. E eu concordo, eu não quero que seja engessado. Eu, por exemplo, dou todas as minhas aulas remotas e não me senti à vontade até hoje, creio que isso vai se perpetuar até o fim do ano, de, por exemplo, gravar uma videoaula e postar no YouTube. Então, se essa for um exemplo, ah, foi engessado dessa forma, vou ficar extremamente desconfortável. Então, só lembrar que seria alinhar, reduzir, né? Algumas possibilidades em relação a plataformas, em relação a algumas atividades para que seja o mais fácil para o nosso aluno, tá? Então, acho que às vezes tem que ficar um pouquinho distorcida a fala, mas é só isso. Obrigada, Márcio. Fala, Márcio. Pode, Miriam, por favor. Miriam? Miriam, seu microfone. Miriam, agora sim. Simona, e da forma como foi colocado agora, eu acho que ficou mais claro esse alinhamento, certo? É porque eu acho que nós já estamos recebendo, às vezes, tanta instrução, tanta coisa, né? Que vem e que a gente não está tendo sequer oportunidade de poder opinar. Então, acho que dá esse alinhamento, fica uma coisa mais suave, mais fácil diante da pressão, da própria pressão do dia a dia. Ficou mais claro dessa forma. Alinhamento, sim. Eu concordo. Obrigada por ter deixado a coisa mais clara. Um abraço. Saudades. Bom ver você. Excelente, gente. Olha, a minha mensagem final, eu acho que o IFTM é o nosso maior... Vai, Bisnudo. Eu falo a minha mensagem final. Pois não, Bisnudo. Bom te ver também. Pode voltar. Tudo bem, graças a Deus. Na medida do possível, né? Estamos bem. Vamos aí. Deixa eu te perguntar uma coisa. Com relação ao calendário, houve uma normativa do governo de não precisar mais dos 200 dias letivos desde que cumpra-se a carga horária. Vocês estão pensando numa readequação de calendário em termos... Nós estamos prorrogando três semanas o primeiro semestre. Se nós ficarmos mais duas semanas depois para um alinhamento e tudo, nós vamos ficar com cinco semanas em atraso do segundo semestre. Há alguma normativa, algum pensamento de vocês em relação a essa readequação do calendário para que a gente cumpra, sim, a nossa carga horária, as nossas matérias e tudo, mas que não fique engessado nos 100 dias por semestre? É, Bisnudo, obrigado pela pergunta. De fato, os 100 dias, os 200 dias letivos, ele não é usado para o ano letivo de 2020, por nenhuma das instituições, nenhuma. As que colocaram isso como nós colocamos na nossa instituição, já está tirando. Por quê? Porque o governo, por meio da medida provisória 934, e agora por essa normativa que saiu hoje, essa portaria, ele nos preconiza que a gente tem que cumprir cargo horário. E os dias letivos, eles não precisam necessariamente ser cumpridos. e também nos permite avançar o ano leitivo, o ano civil, né, o que não era permitido para alguns modelos de curso. Então, essas possibilidades de trabalhar só com a carga horária, deixar de lado os 200 diretivos e já nessa instituição normativa que está nos campos, já não se fala em 200 diretivos, fala só em carga horária, que está lá no PPC, que está lá nas diretrizes nacionais, é isso que a gente tem que preocupar. Então, o que vai acontecer? Imagina, Vibes Noto, chega ali para setembro, a gente vai computar essas cargas horárias, analisar o impacto de tudo que aconteceu, respirar, a gente tem que respirar, e replanejar o calendário. Então, por isso que tinha alguns campos que estavam fazendo calendário para o ano todo. Aí a Proem falou, não faça, porque criou expectativa. Faça calendário, vocês vão olhar no site lá, os calendários são até agosto, até onde o consult permitiu. O que vai vir, o que virá de agosto em diante, não sabemos, mas sabemos que não vamos trabalhar com os dias letivos, vamos trabalhar com as cargas horárias e o conteúdo. Preocupação da disciplina X, conteúdo e cargo horário, na medida do possível, porque senão a gente não fecha o ano, o ano letivo, mesmo que a gente use o ano civil 2021, janeiro e fevereiro, por exemplo, parte dele, agora as instituições estão paradas, entre aspas, essas aí estão com a situação mais grave, nós estamos com 90 dias de carga horária tocando, algumas disciplinas pararam, outras estão mais adiantadas, mas nós estamos tocando, agora o pessoal está muito preocupado em fechar calendário, não sei se eu te respondi. Respondeu sim, Márcio, nós perdemos 13 dias em termos de lançamento de dias, eu acho que a carga horária que foram passadas para os nossos alunos, até por a gente não ter condições de contemporizar o quanto aquele serviço que nós estávamos passando para os alunos iriam dispor de tempo deles, a gente já não sabe o que é que a gente lança de carga horária, enquanto nós estamos lançando uma carga horária que é relativa aos dias normais, às aulas normais que nós temos, mas eu tenho certeza que as atividades que eu passei para os alunos, algumas ficaram maiores do que a carga horária que foi disponibilizada para ela, então a gente precisa ter essa normativa para o segundo semestre, para a gente verificar como que a gente vai fazer esses lançamentos. É essa que está no campus, já está aí, eu vi que o Bruno, nós somos do mesmo campus, ele mandou, acho que é um dia, atrás ou dois dias para a gente opinar, não sei se você viu. Pessoal, primeiro, agradecer a todos, eu queria passar uma última mensagem que eu acho assim, eu acho que o IFTM, eu estou aqui há 15 anos, dos 15 anos, 10 anos em cargos, o IFTM sempre foi uma casa muito boa, sou muito feliz aqui, mas nós tínhamos algumas arestas, uma delas é que faltava-se muito diálogo em alguns setores, nós estamos dialogando agora, então se a gente não dialogar, a derrota vai ser muito maior do que já está sendo para os nossos alunos. Durante o diálogo, pessoas pensam diferente, isso é normal, que bom, aqui mesmo a gente viu vários pensamentos e narrativas, o grupo, na maioria, ou o grupo que entender que se a narrativa dele, naquele primeiro momento, ela não foi atendida na íntegra, respire fundo, porque não vai faltar nesses quatro anos, não só na pandemia, a gente continuar dialogando em cima disso, então nós temos a opção A e a opção B, dialogamos, dialogamos, a opção A foi definida, para quem estava querendo a opção B, vamos continuar discutindo e trazendo o B à mostra durante todo o processo, se a gente não fizer assim, esse tipo de gestão que continua dialogando e não se encerra o B, não mata o B, não aniquila esse B, a gente não vai ser feliz, ainda mais na pandemia, eu estou dizendo isso porque alguns colegas falam, ah, mas eu lá no campus eu opinei, eu queria o número 10 e acabou sendo 20, tem que entender por que foi o 20 e tem que entender que o 10 vai continuar sendo discutido, não é à toa que hoje nós estamos discutindo se vamos continuar ou não, pensa bem, decidimos lá atrás que continuamos e agora estamos discutindo de novo, o que vai acontecer depois do dia 14 de agosto, então, diálogo e muita paciência um com o outro, né, acho que a UFTM vai evoluir muito nisso para a gente sair, quando eu peguei a pró-reitoria, tem muitos números bons, mas o nosso ensino, ele, nosso índice geral de custos caiu, nossa, alguns custos estão com problema em notas do Enad, nós temos cursos que estão com problema de evasão, retenção, abandono, esses números e essas pessoas, a gente traduzindo o número nas pessoas, elas são muito importantes para nós, se a gente não dialogar, não dialogar, conversar, conversar, a gente vai continuar perdendo aí, tá? Agradeço a vocês, desculpo qualquer coisa, espero que o fórum tenha ajudado a nós, né, nós docentes, nós técnicos administrativos, e eu coloco aqui meu e-mail, meu WhatsApp, para quem quiser criar um diálogo, fique à vontade, tá? Muito obrigado a todos, obrigado, Luciana, Ana, pela ajuda de sempre. até a próxima. E aí, Obrigado.